Já vou logo avisando, se você for criança, não assiste esse vídeo, porque esse vídeo aqui é de terror e é muito pesado. Se você não deixar o like e se inscrever no canal, essa mulher vai aparecer puxando seu pé de noite. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Hoje eu vim aqui começar mais um vídeo falando sobre o Free Fire. O Free Fire tá com várias coisas de terror e isso ninguém tá percebendo. Como? Skin, várias coisas assim, vocês sabem. Mas só que tem uma coisa que vocês ainda não sabem. Vocês sabiam sobre, tipo, isso aqui? É claro que vocês sabiam, que é a aparição disso aqui, desses desenhos na parede. Vocês sabiam disso? É claro. Ah, mas ninguém não ligou pra isso. Mas depois, também ninguém não ligou pra isso aqui também, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tem um desenho aqui de sei lá o que que é. Um desenho doido de macabro. Ah, mas o que que tem? O que que é isso? O que que você tá mostrando pra gente? Isso. Eu vou falar agora, rapaziada. Vocês sabiam que a Garena é macabra? Ah, mas macabra de quê? De demônio, rapaziada. Ah, meu Deus. O que que é? Vocês sabiam também que esse mapa burgatório é o portal? Que portal de o quê? Portal do inferno? Ih, ninguém não sabia dessa, né? Tá sabendo agora. Então, hoje eu vou te falar o que que a Garena tá fazendo pra deixar tudo demoníaco. Rapaziada, antigamente aparecia essa aparição no Free Fire. Esses, esses desenhos aí, né? Que não é desenho, é foto. Ah, mas por que você falou desenho? Por que, rapaziada? Muita gente acha que isso é fake, mas não é. Antigamente aparecia esse homem de preto, tipo, muito estranho, né? No Free Fire. E depois aparecia isso aí, em cima de um negócio de uma caixa d'água, sei lá falar o nome disso. Entendeu, rapaziada? Aparecia isso. Mas só que todo mundo não ligou também, né? Mas, também veio skin. Ah, mas skin bonita, né? Veio ter a calça angelical de novo. Não! Skin demoníaca. Veio essa skin. Essa. E essa aqui também. Mas, rapaziada, ninguém não sabe que a Garena é sempre assim. Sempre colocando as asas skin feias. E ninguém, quase ninguém, não gosta. Então, rapaziada, se você, cara, gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Que hoje eu vou te mostrar o que a Garena tá fazendo com o público, deixando tudo demoníaco. Primeiro passo. Será que a Garena é um espírito demoníaco? Então, vamos ver agora. Então, rapaziada. Muitos jogadores, antigamente, reclamavam que tava aparecendo isso aqui no jogo deles. Então, ninguém não ligou também, igual eu falei. Mas, depois, muita gente achara outros desenhos, como esse na parede e também esse em cima de uma caixa d'água. Todo mundo não estranhou também, né? Achou que era coisa do jogo. Mas, rapaziada, há alguns anos começaram a vir skin como essa pro jogo. E ninguém não gostou. Aí que todo mundo percebeu. E também tem gente que descobriram que o mapa burgatório é um bagulho do inferno aí. Sabia disso? Eu sabia disso um tempinho. Um tempinho atrás aí eu sabia disso. Então, rapaziada, e tem muita gente falando que, sei lá, a Garena é demoníaca. Será que é verdade mesmo? Será que a Garena é demoníaca? Então, rapaziada, confere isso. Olha o... Ó, aqui, ó. Cadê? Aqui tem um bagulhinho desse, mas só que não dá pra ver. Não sei onde que... Qual torre que fica um bagulhinho desse? Cadê? Aonde? Aqui fica, mano. Aqui, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui na torre. Tá vendo? Isso aqui, rapaziada, é uma caveira gritando. É tipo um rosto. Olha lá, na torre ali, ó. Tipo uma caveira. Tipo uma alma, né? Gritando. Então, isso é... Cada coisa demoníaca. E, rapaziada... Então, eu trouxe esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês essas imagens. O vídeo foi bem rapidinho. Mas eu vou trazer mais coisa. Então, isso aqui é só a parte 1. Depois da parte 2, vai ser muito terror. Então, você que é criança que assistiu esse vídeo até aqui, cuidado, porque essa mulher vai puxar seu pé de noite. Então, rapaziada, eu falo de uma coisa. Valeu e fui.